Três criminosos efetuavam disparos em uma das coroas do rio Panaíba. Olha lá na coroa, metendo bala. Quando foram flagrados por policiais da Rony, só do Rony, olha aí, ó. Fazendo fé. Dois pularam na água e fugiram rumo a Timor. O terceiro, conhecido pela alcunha de tropa, tinham mandado de prisão e a Beta acabou preso. Os bandidos estão assim, né? Vamos para a coroa, vamos tomar uma. Com certeza vamos fumar também alguma merda. E vamos dar tiro lá na coroa, que é no meio do rio, ninguém vai estar vendo, né? A casa caiu, a corda quebrou. A polícia apareceu e o menino se lascou. Cadeia. Tony Black traz a informação. Voa alto, pia e amostra. Policiais lotados na Rony estavam fazendo trabalho diário na capital do estado do Piauí quando foram chamados para uma missão na coroa do rio Panaíba. É que lá, três elementos estavam aprontando com armas de fogo, atirando na água, na areia. A polícia foi até o local quando chegou lá. Eles caíram na água. Só que um deles, a polícia dominou e era exatamente um dos mais procurados. Ele considerado o bambambam das ações criminais na Zona Norte da capital do estado do Piauí. Um dos líderes agora à disposição da justiça do estado do Piauí. Nós recebemos essa informação que tinha alguns elementos na coroa do rio Panaíba, portando uma arma de fogo, utilizando de entorpecentes. E as viaturas da Rony se deslocaram para o local e lá chegando constatou a veracidade dos fatos. Dois dos indivíduos conseguiram empreender fuga a nado, atravessando o rio, foram para o outro lado, a cidade de Timon. E um dos indivíduos, um dos mais procurados, um indivíduo periculoso, um indivíduo envolvido em várias ações criminosas aqui na Zona Norte de Teresina. Inclusive, para ele pesa alguns homicídios também aqui na Zona Norte. E o batalhão Rony conseguiu aí fazer a prisão dele. Ele possui um mandado de prisão em aberto. Nós cumprimos esse mandado de prisão, apresentamos ele na central de flagrante. E é mais um indivíduo faccionado que tiramos das ruas aqui de Teresina. Inclusive, ele no meio deles lá, ele tem um apelido, né? Sim, é um indivíduo aí que se intitula aí como tropa, chamo ele de tropa. Mas para nós não importa essa intitulação dele. O importante para nós é fazer o nosso papel, cumprir a nossa missão constitucional, prender e apresentar as autoridades judiciárias. Comandante, o nome dele mesmo, as iniciais pelo menos, o senhor tem? É um indivíduo aí conhecido como Laécio. Laécio, muito conhecido, muito perigoso, principalmente aqui na zona norte de Teresina, mas foi tirado de circulação ontem. Pronto, mais um homem fora de circulação. Mais um daqueles que dá trabalho à sociedade. É Francisco Luz Souza na lente. Então, lateral da TV Antena 10. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.